Deus, na sua infinita misericórdia, tenha enviado um vírus, o coronavírus, para castigar a humanidade. Isto eu não acredito, mas eu acredito, que o ser humano está colhendo o que está plantando nos últimos tempos. Escarnecedores, pessoas sem fé, levando a vida como se Deus não existisse, estão todos agora. Ou com medo, ou orando. Quem não encontra o caminho de Deus no amor, o encontrará na dor. Não foi Deus que mandou isso, mas se Deus permitisse, a nossa humanidade precisava de um freio. As pessoas precisavam ver que nós não somos nada sem Deus. Um vírus invisível, matando milhares, e muitos justos pagando pelos pecadores. Onde estão agora os filmes caçoando de Jesus? Os desfiles humilhando Jesus na Sapucaí? Onde estão agora todos aqueles que gritavam não ter fé? Todos trancados, todos em casa, todos em silêncio, todos tremendo. E quem tem fé, orando. E é pela fé que nós vamos vencer, meus caros. Que neste tempo de quarentena, que neste enfrentamento deste vírus. Que não é nada perante as nossas doenças espirituais. Porque o vírus pode matar o nosso corpo, mas o pecado pode matar a nossa alma. Aprendamos a fugir do pecado, como estamos fugindo do coronavírus. Aprendamos a nos proteger do pecado, como estamos nos protegendo do coronavírus. Aprendamos a zelar pela nossa saúde espiritual, como estamos zelando pela nossa saúde física. Que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos abençoe.